O final da sexta temporada de My Hero Academy foi muito da hora, principalmente pela reviravolta do nosso querido jovem Midoriya, porém algo que me intrigou bastante foi quando Midoriya estava tendo um pesadelo, e quando ele acorda ele aponta o chicote negro para Uraraka, dando a impressão que ele iria atacar a mesma. Uraraka... O que é isso? O que é isso? Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Sim.